Ora bem, vamos agora a uma novidade. Noah, que está aqui ao meu lado. Olá, Noah. Noah é o nome artístico da próxima sugestão musical que apresentamos aqui no Grande Tarde. Estamos a falar de coisas boas, coisas boas. Bom, mas fica com o tema 7 da manhã. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto